Gente, hoje nós estamos com um chefe, Veggie aqui. Que chique! É tão difícil ter um chefe que sabe cozinhar comida vegana, comida vegetariana e ainda por cima ele é italiano, Stefano Viola. É isso, tanto que é Veg Italiana, né? Veg Italiana, aliás o Instagram dele é esse, Vegitariano, com I, Vegitariano. Assim não deixa nada no acaso, né? Ele faz workshops, ele faz... Isso, ministra os cursos, né? Eu desenvolvi uma cozinha, né? Baseada claramente vegana, mas vai um pouquinho além do vegano. Ela é uma cozinha sem amido, tá? É uma cozinha que não leva. É mais light. É mais light. Ah, eu gosto de amido, amido engorda. Amido engorda, amido sabe o que? Acidifica. Ah, é verdade. Então nós tentamos manter o corpo alcalino. Essa é a nossa pegada. Nossa, é a minha também, né? Porque eu sou toda alcalina. Tem ali um filtro alcalino. Esse filtro que já mostrei pra vocês, algumas vezes é um filtro de água alcalina ionizada com ozônio. Tudo alcalino. Eu faço os sucos verdes alcalinos. A gente toma um litro e meio de suco. Chuveiro alcalino. Chuveiro também agora. Chuveiro alcalino. Tudo alcalino. Se me engano, já já vai ter piscina. Então, como é que vamos construir essa carbonara? A carbonara leva bacon e nós não queremos comer nenhum bichinho, certo? Claro. Então o bacon que a gente vai fazer é um shiitake. Mostra ali, ó, o shiitake, gente. Como tá bonito. Shiitake orgânico, claramente. Esse é de um produtor amigo meu. Sensacional. Shiitake. Eu sempre falo pro pessoal aqui, sabe, Stefano? Cuidado com o orgânico. Cuidado com o seu produtor. Vai atrás do seu orgânico pra você descobrir se realmente ele é um produtor de orgânicos. Onde você recebe fornecedores que trazem, misturam as coisas e trazem com agrotóxico. Então, távamos falando da carbonara. Então, o bacon, eu vou fazer um bacon de shiitake. Como é que se faz um bacon de shiitake? Com uma pré-preparação. Então, nós vamos cortar o shiitake, né, em cheirinhas. Eu vou colocar... Vamos lá. Eu pré-preparei. O que que é isso? Essa é uma pré-preparação. Você tá sentindo o cheirinho de defumada? Sim. Uma delícia. É páprica? É. Então, aqui tem páprica defumada, tem molho shoyu, tem um pouquinho de miso. Tem molho de gergelim torrado. Ó, gergelim, sabe? Ó, gergelim, sabe? Ó, ó, de gergelim torrado. Tem... Ah, então é uma delícia. É sensacional. Muito bom. Esse tem um pouco de azeite, tá? Olha, ele falou muito rápido, gente. Vamos devagar. Vamos lá. Miso, azeite... Shoyu. Shoyu. Azeite. Tem páprica defumada. Páprica defumada. Óleo de gergelim torrado. Óleo de gergelim torrado, um pouquinho de sal. O que que tem mais? Tá bom, já foi. Acho que tem pimenta do reino, né? Ah, uma pimentinha. É uma pré-preparação na qual a gente vai fazer o que se chama marinada, né? Vamos marinar os cogumelos, tá? Aqui deixar, então, 10, 15 minutos de molho e depois vamos assar eles no forno para deixar ele crocantinho, tá? Então, o shiitake, como ele tá super suculento, né? E ele não tá esfarelando, ele vai pegar bem como bacon. Ele vai pegar bem porque ele vai ficar... ele vai ficar molhadinho e vamos simplesmente finalizar ele numa frigideira. Vai, agora eu vou colocar aqui. Isso, um pouquinho. Esse molho é o quê? Esse molho é um molho que vai dar um gostinho de bacon. Para a parte do molho. Bater essa aqui, ó. Bater. Essa, como é que eu vou fazer o molho? Castanha de caju. Castanha de caju. Então, deixando de molho a castanha de caju na véspera. Então, você deixa no mínimo umas 8 horas de molho, tá? Conta pra gente o que que a carbonara vai ficar com gosto italiano, com sabor. É vegano, mas com sabor. Com sabor de quê? O que que tem na carbonara? Tem ovo, tem parmigiano, tá? Então, vamos ter que correr atrás desses sabores. Como é que eu... Levedura nutricional é para dar o gosto de queijo. Ó, levedura nutricional. Levedura nutricional é para dar o gosto de queijo. Um pouquinho de alho em pó, para dar sempre essa pegada. Um pouquinho de limão, tá? Uma colher e meio de chá de limão. E cúrcuma para dar a cor. E depois tem um segredinho, que é esse aqui. Esse é o sal preto de Himalaia. Você chama que sal é kala namak. Sente o cheiro. Bota o mal assim. Prova aí. Que delícia esse mal. Prova aí. Não tem sabor de ovo? Tem! Eu falei, nossa, pipoca não, ovo mesmo. Ovo, é ovo mesmo. Uma delícia. Sensacional. Nunca tinha experimentado. Com isso, a gente vai... Gente, olha o ring light aí, ó. Tão vendo? Ai, tá lá atrás. É, tá lá atrás. Vai lá atrás, né? É, tem que ter, né? Tem que ter, vai ter luz. Então vamos fazer um creme basado na castanha de caju, que ele vai dar. Muitos queijos veganos são feitos com base de castanha de caju. Gente, calma que eu vou colocar tudo no descritivo direitinho. Isso, certinho. Pra vocês terem a receita. Passar toda a receita. Eu não tô aprendendo, tô achando massa. Aí vamos utilizar um pouquinho de azeite, tá? Umas cinco ou seis colheres, mais ou menos. Só vamos colocar um pouco de água. Até quente. Tá bem quente. Tá bem quente, não tem problema. Vai lá. Tá bom assim? Pode, vai em frente. É, ele é bem bruto. Quer mais água? Tem mais um pouco, hein? Mas olha... Tá bom. Sensacional. E agora ele vai temperar. E agora vamos temperar. Com esses temperinhos aqui. Vamos temperar. Que a gente mostrou pra vocês. Vou colocar um pouquinho de sal. Sal, olha lá. Colocando um sal marinho. Sal marinho. Coisa leve. Crançal de guérrana. Sal francês, super chique. Aí vamos colocar levedura nutricional. Olha lá. Vamos colocar umas duas colheres cheias, né? Essa colher é pequenininha. Então vamos colocar uma mais. De levedura nutricional. Vamos colocar uma colher cheia de alho em pó, tá? Que vai dar uma... Vai dar quase um picantinho. Uma pegada de parmigiano, tá? Gente, é muito engraçado. Sabe por quê? Eu nunca imaginei na vida um chefe de comida italiana ser vegano. Porque não tem leite, nem manteiga, nem queijo. Não tem queijo. A comida italiana é 99% queijo, manteiga e leite. Realmente é um desafio. Parabéns. Certo. Aí agora eu vou bater com esse... Vou bater com essa... Com esses temperos agora, tá? Vamos primeiro... Aí... Você vai mexer. Já mexe um pouquinho. E vamos... Por que eu quero bater no liquidificador? Para ele incorporar bem todos os temperinhos. Perfeito. Então agora vamos colocar o macarrão para cozinhar. O macarrão, gente. Macarrão sem glúten, feito de farinha de quinoa e de amaranto. Sensacional. Esse... Sempre melhor o amareto. Sempre melhor. Aí vamos colocar o macarrãozinho. Agora o macarrãozinho vai ferver. E depois vai virar carbonara, italianíssimo. Carbonara. Bravíssimo! Epa! Então, estamos passando o baconzinho na frigideira. Se não vocês não têm ideia do cheiro que tem aqui. Tá maravilhoso. Cheirãozinho de bacon mesmo. Bacon sem cronelidade. E aí a gente vai pegar um pouquinho de cebolinha, né? Então... Corta aqui. Ó lá. Um pouquinho de cebolinha. Da minha própria horta. E agora... Aí, o macarrão tá prontinho. Tá prontinho. Olha lá o macarrãozinho. Qual é o tipo de macarrão? Eu vou gostar de tudo. Tá aqui, ó. Macarrão. Macarrão prontinho. Agora ele vai finalizar o carbonara. Vamos pegar o bacon. Bonito. O que é? Você, você? Agora estamos finalizando aqui, então, o macarrão. Olha lá. Finalizando o macarrão. Vai jogar o bacon que ficou crocante depois de fritar. Isso. Joga. Vamos jogar um pouquinho de bacon aqui. Esse aqui vamos guardar aqui e vai. Pode, 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 pode. Pode. Vai em frente. Vai, vai, vai. Gente, vai ficar o carbonara mesmo. Vai. A honra sua de finalizar. Ah, atenção. Detalhe da horta. Sensacional. Nós estamos inaugurando a primeira vez a cebolinha do sistema aquapolico. Sensacional. Sensacional. Tá vendo? Você merece. Obrigada. Muito obrigada por tudo. Estefano. Carbonara vegana. Arrasou o Estefano com a carbonara vegana, gente. Olha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se inscreve, curte, comenta. E aí, pega essa receita, faz em casa, fala pra gente se deu certo ou não. E segue, por favor, se inscreve e segue. Vai no Instagram do Estefano. E tamo junto. Tamo junto. Um beijo vegano. Um beijo vegano pra todo mundo. Namastê. Namastê. Namastê.